Pelo menos 200 pessoas, entre pescadores e funcionários da Petrobras, realizaram protesto nesta quinta-feira em frente à sede da empresa no centro do Rio de Janeiro. Eles já invindicam o cancelamento do leilão do Campo de Libra, o primeiro do pré-sal, marcado para segunda-feira. Um dos motivos de desacordo são as companhias asiáticas, principalmente as chinesas CNOOC e CNPC, que entram na briga como favoritas. A Petrobras é a única empresa do mundo que domina a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. As empresas estrangeiras que vão disputar esse leilão, elas não dominam essa tecnologia e significa que haverá um risco de um acidente ambiental. Para os manifestantes, os pescadores que realizaram uma divisão de peixes durante o protesto podem ser os maiores prejudicados. Com o acidente, com o vazamento de óleo, atinge os manguezais, as áreas de reprodução do pescado. E mesmo a Petrobras sendo uma empresa brasileira, até hoje ela não indenizou os pescadores. Imagina os pescadores terem que negociar com empresas estrangeiras. O leilão vai considerar áreas para exploração de petróleo e gás natural na região do pré-sal sob o regime de partilha de produção. 11 empresas, entre elas a Petrobras, pagaram cada uma mais de 2 milhões de reais para participar da licitação do campo, que poderá produzir até 1 milhão de barris de petróleo por dia em 5 anos, a metade da produção total do país atualmente. O Estado brasileiro deverá receber pelo menos 41% do petróleo produzido no campo, considerado o maior do Brasil. Em protesto contra o leilão, os funcionários da Petrobras entraram em greve por tempo indeterminado.